Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando você começou a treinar, qual que era o físico que você mais admirava? Ah, Júlio, eu acho que é até clichê, né? Mas era o Arnold Schwarzenegger. Eu não. Eu queria ser como o Bruce Lee ou como o Van Damme. Puta, é verdade. Eu queria ser o Van Damme. Puta, é verdade. O meu físico era o Van Damme. Pra mim o Schwarzenegger era uma coisa inatingível. Inatingível. E eu falava assim, porra, se eu treinar não dá pra ficar igual o Van Damme, é verdade. Exatamente. O meu cara era o Van Damme. Não, você tem a absoluta razão, é verdade. Porque eu olhava o Arnold no Exterminador do Futuro e falava assim, velho, não dá igual aquele cara. Mas o Van Damme dá, hein? É isso. Não tem como chegar ali. Aí você começa a crescer. Aí primeiro que você vai, pra quem? Sylvester Stallone, Rambo. Fato. Trincado. Aí depois do Sylvester Stallone você começava a sonhar, né? Estão deixando a gente sonhar. Aí você começava a pensar no Arnold, naquela coisa que era inatingível. Nos anos 2000, a galera mirava num atleta de fisiculturista. Não, eu quero ficar com o físico do Vin Diesel. Vin Diesel era a sensação. Hoje, The Rock, daquela época. Então os caras têm um objetivo um pouco mais singelos. É verdade. Então por isso que eu entendo, eu enxergo que a categoria Wellness é uma categoria que apaixona as mulheres, porque as mulheres que estão envolvidas na alta performance da musculação já tem um físico mais desenvolvido. E o Wellness versus a Women's Physique? Aí o Women's já é difícil. Não, aí o Women's já é uma coisa muito estereótipo. Comercialmente falando. É muito estereótipo. Você tem a figura antes da Women's. A Women's seria o máximo da performance e agora voltaram com o fisiculturismo feminino de novo. Mas o fisiculturismo feminino, ele só tem aceitação nos Estados Unidos por um grupo muito pequeno de fanáticos por músculos. Mas ele não tem uma aceitação mundial. Não adianta. Comercial. Se você pegar um público de pessoas que não acompanham o fisiculturismo, não acompanham o fisiculturismo, 100 em 100 mulheres que você apresentar o físico da Wellness, elas já vão ficar assustadas. Sim. Fato. 100 em 100 mulheres. Imagina você apresentar... Imagina apresentar o Women's. O Women's, cara, é a alta performance mesmo. É o máximo da performance. Você admira principalmente porque você sabe como é trabalhoso a pessoa construir aquele físico. Na verdade, eu... Como é glorioso. Eu acho ainda que o fisiculturismo feminino, ele veio se perdendo ao longo dos anos. Então, se você pegar a grande campeã, a Corey Everson, ela trazia toda essa classe que você tem hoje na Uma Sizzique, que a Juliana Malacani tem, que hoje a Sarah, que a atual campeã também possui. Então, são atletas que tinham um desenvolvimento muscular extremo, mas dentro de uma caracterização feminina. Isso veio se perdendo com a introdução, como se fosse uma categoria open, do fisiculturismo feminino. E você sabe que o juiz central... Como é o nome do cara do Bevis Gym? Que eu não lembro o nome dele. Ah, o Steve. Steve, isso. Ele virou para a Juliana, porque ela ganhou o terceiro Olimpia dela. E ele falou assim, quantas vezes você competiu, você vai ganhar? Até porque ela era mais completa, porque ela tinha beleza, ela tinha o que a categoria pedia, o hardness que a categoria pedia, mas com uma feminilidade incrível. Incrível. E ela, bom, vocês souberam, ela teve filho agora, primeiro bebê e tal. Ela já me mandou mensagem umas duas semanas atrás. Não sei se eu podia ter contado isso, mas ela falou assim, aí, vamos voltar. E a Juliana está aí, está querendo... É, a Juliana voltando, ela complica a vida de muita atleta. Complica. Há quantos anos ela está? Ah, não posso falar isso, não é, Ju? Para as mulheres isso é. Para as mulheres, eu te conto depois. Mas é uma categoria que demanda maturidade muscular, a idade não vai ser um problema. Ela tem, exato. E outra, com a gravidez, a maturidade muscular aumentou, né? Porque agora desenvolveu mais glúteos, desenvolveu mais coxa. E o esporte está em outro momento, né? Se ela voltar com o físico atual, eu acho que ela faz um regaço no negócio. Se ela coloca aquele físico novamente. E a linha dela, né, Juliana? A linha dela era totalmente favorável. Tanto é que as mulheres buscaram a forma física dela, mas nenhuma alcançou. E você sabe que em uma olímpia, eu peguei a Roberta e falei assim, vamos ver a Juliana, né? Ela falou, ué, mas por que você tem que ver? Eu falei, ué, porque é um dia antes, tem coisa para fazer, né? Pode ser que tenha uma manobra e tal. E aí no caminho ela falou assim, ah, mas eu não sei o que tem de especial no físico da Juliana. Ela falou assim, amor, eu queria ter o físico da Juliana. Ela falou assim, amor, eu queria ter o físico da Juliana. A Roberta olhou para mim e falou, caralho, entendi o que você falou. Porque o músculo dela é muito redondinho, é muito bonito, é muito perfeitinho. Cara, ela tem um dorsal, é todo desenhado e acinturado. Você fala, meu, é impressionante, cara. Sim. Impressionante. É uma característica individual dela. Sim, exatamente. É como o Ramon, é um ser único. Exatamente. Não tem outro igual, parece que foi feito por Photoshop. O Ramon parece Photoshop. É, é um atleta à parte. Mas eu acho que a mágica do máximo da performance da mulher é exatamente a categoria woman-sizique. Mais do que o woman, eu acho que já não consegue agradar nem a massa que gosta mesmo do esporte, do fisiculturismo, não vai ter atrativos para olhar essa categoria. Pelo menos na maioria, né, Juliana? Não, na maioria. Eu parto do pressuposto que quando a gente olha para o fisiculturismo, é como se a gente observasse, se existisse um super-humano, qual formato ele teria. Então você tem super-homens e super-mulheres. Mas eu tenho minhas dúvidas, para mim eu tenho um sentimento misto e confuso quando eu vejo o fisiculturismo feminino, que é entre a admiração pelo esforço destas mulheres. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu percebo que deixou de ser um físico de uma super-mulher. Exato. O que eu encontro, por exemplo, na Woman's Physique e na Wellness. Deixa de ser uma super-mulher e acaba se transformando em algo que sai da naturalidade. Exatamente. A galera pediu para mostrar a Juliana. Exato. A Juliana, meu. E olha o rosto dela, né. Toda a construção do físico da Juliana. Mostra que ela tem as três fotos. Ela é de costas, de frente. Pode ser essa. A da última, aquela... Isso. Essa daí é do último Olimpia que ela venceu. Clica aí. Será que dá para aumentar? Bom, tem algumas coisas que eu chamo a atenção para vocês, que é o trabalho da Juliana. Então, coisas que são absolutamente delas e que a gente não observa nas outras competidoras. Quando ela disputou, por exemplo, esse daí. Esse tônus que você vê no glúteo, a gente não via nas outras competidoras nessa competição. Esse formato do glúteo dela, em formato de losango, que junta o bico exatamente com os isquiotibiais. Cara, você não via isso na competição. As meninas até tinham um dorsal. Foi a primeira que apresentou isso. Que chegasse perto, elas não conseguiam ter glúteo. Então, quando as meninas andavam, cara, sem sacanagem, o bumbum das meninas era molinho. A Juliana era isso denso. Essa musculatura do tendão conjunto da coxa. Então, o membro inferior dela é impecável. Outra coisa. Barriga negativa. Então, essa barriga chapada que vocês estão vendo era também um dos pontos fortes dela. Bom, ela é uma campeã, tricampeã. Ela só tem um ponto forte. E, finalmente, quando a gente vai para a dorsal, se você observa a dorsal, você tem uma separação muscular impressionante. Com uma definição muscular impressionante. Você bate o olho e você vê certinho o que é deltóide, o que é deltóide posterior, o que é redondo maior, o que é redondo menor, o que é grande dorsal. Com esse trapézio que, ao mesmo tempo, onde ele é extremamente pronunciado, ele não é uma coisa aberrante. Sim. Então, é um físico lindo de ver. E eu te falo, cara, se fosse por assim, ah, você quer um físico estético? Se eu tivesse o físico da Juliana, eu estava feliz, cara. Eu acho lindo esse físico. Pega ela no trono lá, Maurício, não no trono da privada, mas no trono de rainha. A Roberta, ela achou que eu tivesse de sacanagem, falando, meu... Não, e os movimentos dela lembram daquelas competições... Você lembra que tinha a coreografia, era uma coreografia de ginástica? É, porque ela veio do fitness. Ela veio do fitness. Exatamente, então tinha toda essa coisa de ginástica da apresentação dela. Isso. Essa foto é mitológica. Essa foto é... Se eu não me engano, essa foto está na Ironberg. Acho que a gente tem essa foto na Ironberg, eu acho. Ela consegue ter massa e refletir muita feminilidade, o que é muito difícil hoje nas mulheres, né? Pois é. Eu estava até comentando com o Renato que lá na categoria figure, as meninas, elas se esforçavam Olha que foto bonita. Manter um desfile muito plástico, uma feminilidade durante as poses para poder manter a feminilidade ao máximo, né? Olha lá, ela fazendo uma flexão de braço. Isso é tudo do fitness, né? Sim. Isso é tudo do fitness. Mauricião, chats and super chats. Fala para mim aí o que a galera quer que a gente converse. Vou Renato, antes... Seu retorno não está vindo, Mauricião. Vou aumentar aqui para vocês. Melhorou? Não. Nada. O retorno é zero. Donados. Vou falar aqui, a galera está ouvindo aqui, mas eu vou aumentar aqui o retorno para vocês. É o seguinte, a galera pediu para colocar um vídeo aqui para vocês, ó. Já que vocês falaram que vocês são fãs do Van Damme, por isso daqui, ó. Vou colocar. Ele fazendo a dancinha? Aqui, ó. Não com qualquer um. Nada mais, nada menos. Ai, 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 ai. Nossa, cara. Ele, a Gretchen e o Gugu, é? Pô, mas aí o Van Damme estava na época... Pelo amor de Deus, né? O Van Damme estava na época da... A creatina. É, a creatina. Vocês falam do... A creatina. Queria ser que não o Van Damme, aí, ó. Que cara do Van Damme, foda-se. Não, o Van Damme está com aquela cara do tipo, por que eu vim para o Brasil, né, velho? O que eu vim fazer aqui? Tentando fazer a dança do acasalamento para ele. Aí se liga, o Gugu vai chegar e vai falar no ouvido dela, quer ver, ó. Casa com ele. Casa com ele. Meu, cara, isso era o programa da família brasileira, né? Ele vai chegar e vai falar, ó, cara, no ouvido dele. Nossa, cara, a gente assistia com nossas mães isso aí, velho. Rebola, rebola nele. Vai fazer um sanduíche, Van Damme fazendo um sanduíche. E depois fazer a banheira do Gugu. O Gugu não gosta disso, não, velho. É um cara de respeito, né, velho? É um cara de respeito. Um cara de respeito. Ele sabia do que ele saiu logo de frente. O Van Damme já está na sacanagem, já. O Van Damme ali já está... O Van Damme já... Já estava armando o mastro ali, falou assim, vem, filha, vem que eu vou te mostrar aqui. Bem quente. Não, mas o Van Damme estava só o fio da rabiola, gente. Era outro Van Damme. Coloca aí o grande da grão... Grande da grão... Dragão da grão. É, parece trava-língua. É verdade. Parece trava-língua. O grande dragão branco. Dra, dra, dra. Se você é do Klantanaka, mostre-nos o Jin Ma. É isso aí mesmo. Toque da morte. Eu gostaria de ir contra o Tong Pou, cara. Ali, a segunda foto da primeira linha, Maurício. Segunda... Não, não. Ele estava chutando o poste e o repouco estava caindo. Pronto. Não, não me interessa. A gente olhava e falava assim, caramba, se eu treinar forte, eu vou chegar ali. Vou te contar uma coisa que me contaram. O Van Damme não era da luta. O Van Damme já competiu no fisiculturismo. Ele já competiu no fisiculturismo. Ele era bailarino e tinha noção de luta. Sim, ele era bailarino. Não era da luta? Não era da luta. Exatamente. O balé é clássico. Eu não sabia disso. Eu achava que ele tinha feito balé. Olha ele contra o Bolo Young. Do Bale eu também sabia. Que também competiu no fisiculturismo. O Bolo Young competiu. O Bolo Young a gente pagava um pau para a caixa do bicho. A gente tinha a caixa no estilo do Paulo Muzi. Mas era do Liso, né, cara? Liso. Liso, liso, liso. Liso, olha lá. Sem ombro nenhum, cara. A cena icônica. Essa parte é legal, cara. Claro que ele dá o Jin Ma. Na barriga do cara do... Ele tá cego ali já, né? Judô. Sumou, sei lá. Bolo Young loucão ali de pré-treino. Vem cá, vou te pegar. Vou te matar, cara. Você é o próximo. Nunca vi um japonês com o olho tão aberto.